A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra todo mundo ver, o Yasuo morreu. Mas o Rammus consegue surfar muito rápido aqui. Caralho, da onde o Rammus veio? Da onde o Rammus veio? Mano, ele tava do nada, ele tava do meu lado. Que? Rammus, tipo, invisível. We got this, I believe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem. Tão sem o bagulho, tá ótimo. Tipo, é menos... De galinha em galinha, a galinha enche o... O beiço. Pronto. Agora sim, mano. Você é o meu final O que eu desejo Eu quero isso Mas nós Boringa Boringa Diz � Sou muito bom, cara. Tô na profissão errada, cara. Tenho que virar cantor. Eu vou até parar de cantar. Achei fácil. Nem passou perto. Normal. Nem passou perto. Que? Que? Ó, Rathalie. Calma. Mano, esse Gragas, ele aqui tá arado por mim, cara? Pera, graça, você tá morto. Eu quero que eu vou panela aqui, mano. Cadê o seu, cara? Cadê o seu, mano? Cadê o cara? Não sei, ele vai tirar da gente aqui, mano. Onde você tá, mano? Não, você saiu da área. Ele morreu. Não, morreu, morreu. Cadê ele, Gragas? Cadê ele, Gragas? Cadê ele? Cadê o cara? Tô aqui pra você dar. Achei que você batiu. Ai, eu sou tão gay com essa skin. Eu amo. Isso tudo eu acho que sou viado, né, mano? Certeza. Ai. Ai, quanta bola na tela. Menina. Gratuita, meu amor. Dá pra você entender agora? Gratuita é paixão. Gratuita é amor. Minha amiga, se toca. Você nunca é o melhor naquilo que você faz, cara. Tem sempre alguém melhor que você, disposto a roubar o seu lugar. Principalmente o sexo. E é assim que a gente perde uma namorada. Porque, né, em vez de você fazer o que você tem que fazer, você fala, não, amor. Só mais um joguinho. Eu preciso pegar mestre hoje. Ah, não, amor. Eu não quero sair pra comer fora. Eu vou ficar assistindo TV hoje, né? Daí ela conhece o negão e chora de paixão, né? Que é amor de pica onde bate fica. Exatamente, cara. Eu não vou falar nada. E aí, eu vou ficar assistindo TV hoje. Aí o cara foi onado, porque eu tava sem flash, ele tinha vontade. E aí, eu vou ficar assistindo TV hoje.